A CIDADE NO BRASIL 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 Pábrei, Pábrei... Puerto Rico, Venezuela, México, Perú, Cuba, Bolivia, Chile, Nacagua... México, Colômbia, Venezuela, Puerto Rico... Cuba, Bolivia, Venezuela, Perú, Cuba, Chile, Colombia, Puerto Rico... Ah, é como... É como... 92 vezes... No. Como uma mecena de Rexall... 35 mil milhões de pesetas de pérdidas. Muito curro, muito curro, muito, muito curro. Doi fé, doi fé. Muito curro em Sevilla. Muito curro em Sevilla. Aqui. Muito curro em Sevilla. Muito curro em Sevilla. Estou tão louco. Doi fé. Nada que celebrar. Me despido. Um saludo afectuoso. Te despido. Se despido. Le despido. Deseando que le organizem una ex. Con o deseo que le concedan con orgulho. Aqui. Aqui, em Sevilla. Aqui. Aqui. Aqui, na CAC. Una ex. CAC de CAC. CAC de CAC. CAC de CAC. E aí. E aí. Tranquilo. Itaco. atada 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 nada 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 Aplausos 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 Os Oplausos Aplausos 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 50 centímetros 1 euro 2 euros 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 5 euros 1 euro 10 euros 20 euros 20 euros 20 euros 20 euros 21 jefe 22 23 24 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?